As demandas das pessoas em situação de rua de juiz de fora foram debatidas em audiência pública realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais Como morador de rua é muito preconceito e a questão de uma reivindicação que todos nós temos a maioria que saiu do sistema prisional é a capacitação, oportunidade de emprego e respeito com nós porque já foi ex-presidiário, que já foi preso, que deixa de ser ser humano Tem a questão também que ajudaria muito na parte de uma oportunidade de estar voltando de novo aos estudos meus estudos estão quase acabando meus estudos para eu ter uma oportunidade de emprego também como eu falei, a minha intenção de muitos ali não é fazer aquilo ali de uma casa é pegar aquilo ali como um degrau para a gente estar subindo muitas pessoas ali têm o objetivo ainda eu tenho o objetivo de voltar de novo à sociedade, ao mercado de trabalho A gente quer ser um espaço de escuta, de acolhimento ouvir as demandas deles, os anseios e no final vai ser lavada uma ata depois nós vamos fazer encaminhamentos porque a política nacional de acesso ao judiciário a gente vai fazer tudo para melhorar agora há muitas demandas ligadas a outros órgãos públicos João trabalha no Centro Pop da Prefeitura de Juiz de Fora que tem por finalidade o atendimento especializado à população em situação de rua Foi feito esse movimento de conscientização de que as demandas que eles tanto necessitam estariam hoje aqui para que a gente fosse ouvidos e que a gente buscasse esse acesso aos direitos demandas essas que vêm surgindo cada vez mais com o aumento da população de rua também com o inverno e com a necessidade dessa população A gente sabe que em meio à população em situação de rua hoje existe uma boa parcela que são de pessoas egressas do sistema carcerário que não conseguem retornar ao mercado de trabalho e vão tendo uma deterioração financeira a ponto de irem para a situação de rua e esse espaço é um espaço absolutamente importante no que diz direito à discussão até por conseguir garantir uma grande participação desse público que está nas ruas A audiência aconteceu no Fórum Benjamin Colucci na quarta-feira, 17 de maio Câmara, Prefeitura e Judiciário participaram do debate A cooperação entre instituições foi pautada considerando os direitos e as garantias das pessoas em situação de rua Nós temos em Juiz de Fora uma população de rua temos o olhar, a preocupação sobre isso é uma população muito invisível aos olhos nosso, da sociedade ela não é pequena e ela tem lá suas demandas, seus problemas nós temos que buscar atender, fazer a inclusão social nesse segmento O poder público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal desenvolver ações que possam prevenir porque no final das contas, você não atendendo a população vulnerável você em algum momento vai fragilizar os outros segmentos da sociedade e a gente não pode perder a capacidade de se indignar Juiz de Fora não tem um levantamento sobre a população de rua desde 2016 quando 600 pessoas viviam nas ruas O levantamento é fundamental para a formação de políticas públicas e acolhimento a essa população Mais de 2 mil pessoas foram atendidas pelo programa da prefeitura então isso já indica um aumento significativo mesmo que não tenha dados oficiais O atual censo, ele estava para ser publicado em março foi adiado e estava previsto agora para o início de maio ainda não foi publicado o resultado dele inclusive nós vamos fazer um pedido de informação para o próximo período legislativo para a gente ter a informação sobre por que o censo não foi publicado o que está dificultando sua publicação o resultado, porque é muito importante saber qual é o perfil, quantas pessoas estão sendo atendidas para você pensar a política pública senão você está fazendo de forma superficial